Salve, salve família! Firmeza! Mais um vídeozão, galera! Estamos aqui no carro, rebaixada online Fazendo um vídeo de polícia bem top, mano Aqui é a operação na favela, tá? A operação na favela Hoje, estamos aqui invadindo a favela, hein? Olha aí, ó! As viaturas aí, ó! Hoje, mano, a operação é ferrada na favela, tá? Operação é ferrada na favela Vamos subir aqui a favela? Tá complicado, mano Jogar com Z-Switch, tá? Mas bem complicado O jogo tá saindo toda hora A internet também tá um pouquinho lenta aqui O gol não tá aguentando subir, não, velho Nossa, mano, faltou uma pressão O gol não subiu, não, ó Qual foi que deu no gol, pai? Ah, o gol tá com a embreagem ruim O gol tá com a embreagem ruim, ó Subiu agora Agora subiu, hein? O palhuzinho aqui já subiu, já Ó o melianto aí, o melianto aí, ó O melianto fugiu, hein? O melianto fugiu, ó Deixa ele fugir, deixa ele fugir Calma aí, os policial foram atrás, já O melianto tava aqui, fugiu O melianto com um gol Não foi um gol vermelho, velho Fugiu que eu não vi nem a hora O meu gol tá com a embreagem ruim Patinou mais que tudo, hein? O meu gol tá com a embreagem ruim Patinou bastante Aí, prendemos, prenderam Prenderam aí, ó, prenderam Prendemos já, prendemos Aí, prendemos o melianto já, ó O melianto foi prendido já Dá um liga aí, ó O melianto do gol foi prendido, ó Prendido o melianto O melianto foi prendido já Vamos entrar aqui na segunda etapa da favela Segunda etapa da favela Vamos pegar por aqui, ó Operação na favela hoje é rígida, hein? Operação rígida na favela, hein? Vamos pegar por aqui, ó Vamos entrar por aqui, ó Operação hoje aqui na favela é segura, hein? Pegaram segura uma operação na favela hoje Vamos descer por essa parte aqui da favela, ó Aqui, se eu não me engano, é rosto em saída aqui, né? Rosto em saída, rosto em saída aqui, ó Rosto em saída Vamos ver, vamos pegar voltando aqui, ó Aqui é rosto em saída As viaturas aí, ó Quatro viaturas hoje aqui Tá botando pressão, hein? Tem trombas viaturas aí, ó Quatro viaturas aí Até o Camaro Especial tá no meio hoje, hein? Camaro Especial, Gol, Palio SW4 também Viatura Especial Vamos pegar descendo aqui fora da favela Tem uma suspeita aqui que saiu um carro da favela, hein? Saiu dois carros da favela aqui Dois carros suspeitos Vamos levar reto aqui, ó Vamos se espalhar por aqui pra não fazer a verificação na cidade, hein? Isso, dois carros suspeitos saiu da favela, rapaz Fugiu aqui pra cidade, hein? Bora fazer a verificação aqui, se é verdade mesmo Uma denúncia que recebemos É por isso que a viatura se espalhou, ó Vamos pegar por aqui, ó Vou pegar por essa rua Deixa os policiais pegar por outra rua lá também, ó Vamos pegar por aqui, ó O golzinho aqui tá afirrado, hein? Vamos descer por aqui, ó Deixa eu ligar minha sirene aqui, ó Liguei minha sirene É, já andei por aqui tudo Não achei nenhum carro da polícia Nem também nenhum... Os carros suspeitos também O policial desceu pra onde, será? Já vim no carro aqui da minha cola, né? Ah, o camada especial O camada especial passou Vou pegar por aqui, ó O policial se separou Não descer por aqui Eu tô achando que tá na favela, hein? Ó, Melianta aqui, Melianta aqui, Melianta aqui Melianta aí, ó Melianta com gol aí, ó Melianta osado Virou gol, virou gol, hein? Virou do fim da prefeitura, hein? Chamando reforço, 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 reforço Reforço, reforço Aí, ó Melianta com gol Esse gol é roubado, hein? Aí, ó Toda a prefeitura, vamos prender ele, hein? Tem outro também suspeita Tem outro suspeito também, é dois É dois, se eu não me engano Se é um, não parece Nem sei poder ir com o outro carro, ó Toda a prefeitura na cola dele, ó Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Pegar, pegar, não deixa escapar não Deixa escapar não Deixa escapar não Vamos pegar ele, vamos prender ele, ó Faz o corteio, faz o corteio, faz o corteio, faz o corteio Não é possível, três viaturas Deixa esse gol ir embora, hein? Não é possível, deixa três viaturas Vai dar fogo em três viaturas, será, rapaz? Fogo insano, hein? Fogo insano Não precisa chamar apoio do helicóptero lá Aqui também, será? Capotei a viatura, capotei a viatura, hein? Medei, 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 medei Capotei a viatura Reforço, reforço Capotei a viatura, hein? Capotei a viatura, escapotei de novo Amassou toda a viatura de lado Bora continuar lá pra seis anos semelhante Vamos pegar semelhante, hein? Vamos prender semelhante aqui, ó Vamos pegar semelhante, vamos pegar semelhante aí Seca, seca, seca ele, seca ele, seca ele Vamos cercar ele, seca ele, seca ele, seca ele Esse deu trabalho, hein? Esse deu trabalho Vou atrás do outro melhante Vou atrás do outro melhante O outro melhante tá escondido Mas vamos lugar aqui, ó Vamos procurar por aqui, ó São dois melhantes O outro melhante sumiu Vamos fazer uma cocó pra ele Ele vai vir bem por aqui, ó Ele vai vir por essa rua aqui, ó O gol aqui é usado, hein? O golzinho aqui é usado pra Perseguição Tão vindo por aqui, tão vindo por aqui, ó Tão vindo por aqui, ó Ó a serinha lá, ó Correu por aqui Vou fazer um cortejo por aqui, ó Peguei semelhante por aqui, ó Cadê? Olha lá, a sirena tá lá Olha o gol, o gol lá, o gol lá Olha o gol aqui, olha o gol aqui Passou por aqui, o gol Passou por aqui, o gol, ó Tô na bota dele já Tô na bota dele, ó Melhante, piloto de fuga, hein? Ele assistiu muito o Veloz e Furiosa Tô na viatura atrás dele, ó Suspeito de roubar cinco bancos Melhante suspeito de roubar cinco bancos Freio aqui pra não bater na viatura, hein? Treio pra não bater na viatura Que fuga insana é essa? Essa fuga aqui tá sendo muito afirrada, hein? Essa fuga aqui tá sendo muito afirrada Cadê? Cadê? Prendeu? Foi? Prendeu? Foi? Nós temos que pegar esse cara Nós temos que pegar esse cara Não pode ter esse cara de embora, não Vou prender ele Vou prender ele Vou prender ele Aí, ó Cadê o outro policial? Cadê o outro policial? Seca ele, seca ele, seca ele, seca ele, seca ele Vamos seca ele por aqui, ó Aqui, ó Vamos pegar ele aqui, ó Cadê, cadê? Cadê aí? Para o carro, para o carro, Melhante Para o carro, Melhante Para o carro, Melhante Fugiu, fugiu, Melhante Fugiu, Melhante Esse policial tá fraco, velho Esse policial tá fraco Melhante fugiu, ó Força tática também dando força pra nós aí, ó Desapareceu, desapareceu, Melhante Desapareceu, hein? Fuga insana, hein? Melhante fugiu lá pra direção da favela Fugiu em direção da favela Cadê o camarão especial? Cadê o camarão especial e o palho? Quatro viaturas na cola dele, hein? Quatro viaturas na cola dele, hein? Agora nós pegamos ele, agora nós pegamos ele Vamos fazer uma armada pra ele aqui, ó Vou pegar por aqui, ó Vou pegar por aqui, vou pegar por aqui Ele vai passar por aqui, ó Quase batendo no palho, quase batendo no palho, hein? Nossa, dribbou a gente, hein? Deu um dribb na gente pro Melhante, ó Vamos fazer o corte de por aqui, ó Cadê ele? Cadê ele? Passou por aqui, foi? Acabou a gasolina, acabou a gasolina, hein? Minha gasolina acabou Eita, vai tudo isso que eu fiz sem gasolina, ó Fiquei sem gasolina, hein? Chega no posto, chega no posto, chega no posto Chega no posto, chega no posto Chega, chega, chega no posto Chega no posto, chega, chega, chega Chegou, de sorte Vamos pegar esse Melhante agora, hein? Vamos pegar esse Melhante aqui, ó Agora tá afirrado mesmo Aí, fecha ele, fecha ele, fecha ele, fecha ele aí, ó Outra viatura, outra viatura pra fechar do lado ali, ó Cadê o Camargo Especial? Cadê o Camargo Especial? Cadê o Camargo Especial, véi? Cadê o Camargo Especial? Prendi o Melhante, ó Foi preso o Melhante, Melhante preso, ó Pronto, Melhante preso com sucesso, hein? Conseguimos prender o Melhante Isso, chega todo mundo junto, todo mundo junto aí, ó Todo mundo junto, ó Melhante é prendido, ó Aí, ó, o Melhante foi preso já, ó Mano, esse Melhante deu trabalho não prender ele, hein? Conseguimos prender o Melhante Chegou, chegou, chegou outro Chegou outro Melhante, ó Olha o amigo dele aí, ó O amigo dele chegou, hein? O amigo dele chegou, ó É dois gols quadrados, hein? Dois gols quadrados Dois, dois Um vermelho e um branco, ó Aí, ó Fecha ele, fecha ele, fecha ele, fecha ele, fecha ele, fecha ele, ó Cerca ele, cerca ele Deixa eu fugir não, deixa eu fugir não, deixa eu fugir não, deixa eu fugir não Deixa eu fugir não, deixa eu fugir não, deixa eu fugir não, deixa eu fugir não Deixei o Marendo fugir, vai. Deixei o Marendo fugir. O que é isso, rapaz? Um vazio do policial, o Marendo fugiu, ó. Falta o gol branco agora, hein? Falta o gol branco. Falta o gol branco, hein? É dois gols quadrados, hein? Fizeram assalto milionário com dois gols quadrados. Ó, o vermelho também foi solto, foi? O vermelho foi solto, foi? O soco agora é o branco, tá? Vamos prender o branco agora. O branco agora é ser preso, hein? Vamos pegar por aqui, ó. Aí, ó. Prendendo, prendendo. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Pega, para, para, para. Uh, uh, para, para, meliante. Para o gol, meliante. Vamos pegar esse meliante, hein? Esse aqui é comigo, esse aqui é comigo, hein? Vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele. Vou pegar ele, hein? Eu também fui no exército, cinco anos. Vou pegar ele, 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 ó. Tô na bota, hein? Batindo o poste. Nossa, vai tirar a viatura no posto, hein Vou pegar ele, hein Vai fugir mais não, vou pegar ele Que é tudo especial na cola também, ó Força tática Pega, pega, vai As duas viaturas bateu, ó O Meliante foi embora, escapou O Meliante foi O Camaro também tá na cola dele, ó O carro dele tá fraco, hein O carro dele tá fraco, o carro dele tá fraco, ó Bom, o Meliante fugiu pelas casas ali O Meliante fugiu, hein Fugiu pelas casas aqui, o Meliante, ó O Meliante fugiu pela casa aqui, ó Deixa eu ver, eu vou fazer uma estratégia de ninja aqui, ó Hum, ele correu por ali, não foi? Desligado a sirena, ó Não, o Rapal, o Meliante fugiu de novo, ó Bora todo mundo, bora todo mundo, bora todo mundo Fecha ele, fecha ele, fecha ele, fecha ele Isso, aqui, ó, bora Fecha ele, fecha ele, isso, segura ele, segura ele, segura ele Aí, ó, bora, bora, encosta, 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 encosta Fugiu de novo, fugiu de novo, Meliante Fugiu, fugiu, fugiu Segura ele aí, segura ele aí Cadê, 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 cadê Cadê ele, rapaz? Pega esse pombo, pega o pombo, pega o pombo Servidor crashou, mano Servidor crashou, caiu o servidor Vamos deixar esse vídeo por aqui, tá, mano Deixa o like aí, tá, se for novo no canal, mano Se inscreva aí, né E até os próximos episódios